Fala galerinha da Pharma, adivinha o que que eu tô aprontando no vídeo de hoje? Seguinte, dona Roberta Zúniga tá aqui do meu lado, veio pro Rio de Janeiro, roubou o meu horário do meu osteopata e eu peguei o que que eu falei, pra poder me pagar esse horário, você vai dar um treinão comigo hoje e eu treino agora lá pra Silvia, a Silvia não sabe que a gente tá chegando, ela não sabe que a Zúniga tá chegando e é super foda da Zúniga, imagina a cara, broz, imagina a cara da Silvia hoje Não, eu sou louca pra conhecer a Silvia, eu amo o trabalho dela, eu acho ela tão querida sabe aquela energia gostosa que eu vejo no vídeo da Vivi? Eu amo, eu sou louca pra conhecê-la Broz, você que conhece a Silvia, o que que você acha, broz? O que que ela vai falar, broz? Ela vai falar misericórdia Fala, porra, não, você tem realizado? Eu vou ter feito meu cabelo, que é postar quanto que ela fala do cabelo dela Galera, se ela falar do cabelo dela, vocês deixam um like, eu tenho certeza que ela vai falar do cabelo dela Então é isso, galera, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês a cara da Silvia Não tem problema Você não arrumou o cabelo, né, Silvia? Garoto, eu amei, garoto Pra gente filmar, porque estão dizendo por aí que você virou meme agora Aí eu vim ver se é verdade Ali, ó Tô só comendo A gente pega uns vídeos que a minha cara tá estranha E faz virar meme O importante é que você tá na mídia, de alguma forma Tá no hype Tá bom? Tá no hype isso Galera, aqui no estúdio da Silvia A gente tem carro usado, panela usada, coqueteleira, hortifruti, roupa se você quiser, suplemento Aqui vai ser uma galinha, vamos botar uma galinha viva, a galera que gosta de galinha viva O que você quiser Sofá usado, carro usado também Fica à vontade Manda um direct pra cima, ponto personal, que ela tem a solução do seu problema, valeu? Vamos lá? Quando quiser Você tá, salta a perna Bróz Fala sério, eu tô grande Tá Bróz, vocês vão virar você no meu vídeo, eu tô grande Fala galinha do YouTube Estamos aqui hoje com a Farmaforma, a minha farmácia de manipulação E eu vim desafiar a Roberta Zúniga pra um treino de pernas comigo Simbora Roberta falou que aguenta dar um treinão comigo E nada, ninguém melhor do que uma pessoa desse tamaninho Pra poder treinar a gente E ela tá empolgada, hein? Ela já veio com um monte de ideiazinha aqui que eu tô preocupada Silvia, fala pra gente aqui, o que que vai ser o treino hoje? A gente vai fazer um treinão de quadríceps hoje É... Então galera, a gente vai fazer um treinão de quadríceps hoje Pra ver se ela aguenta o treino da Vivi Lembrando que esse desafio tem em volta E que a Zúniga já me desafiou pra fazer o que, a Zúniga? Um treininho de cardio bem delícia E a Silvia vai me ajudar a montar esse treininho bem delícia pra Vivi Galera, é o seguinte Antes do meu treino, eu sempre manipulado Ainda mais que eu tive refluxo um tempo aí Eu só podia tomar alguns tipos de pré-treino Tem esse aqui manipulado Fireburn Da Farmaforma Que tem o meu cupom pra vocês Que é o VIV10 Ou Zúniga também Que você ganha na hora 10% de desconto Seguinte Eu gosto de tomar ele Não faltando meia hora Mas assim, faltando uns 10 minutinhos pro treino Como a Silvia é enrolada E ela vai demorar um pouquinho pra começar o treino Eu vou tomar logo Eu que sou enrolada Que vai dar em média uns 10 minutos é o suficiente pra fazer efeito Bora lá Como eu tive refluxo, eu tive que procurar algumas estratégias Eu não podia mais consumir cafeína Então esse Fireburn aqui Eu vou pegar aqui pra vocês printarem a telinha E procurarem lá no site Ele é o ideal porque ele realmente não tem cafeína E não fazia mal pro meu estômago Talvez você que toma um pré-treino E que fica se sentindo muito acelerada Ou que às vezes toma de noite E percebe que não consegue dormir direito Pode ser uma boa solução pra você Esse manipulado da Farma Fica a dica, viu? Mas tu é a mão de vaca, hein? Vou pegar um também Nem ofereceu Nem oferece pras amigas É um só Não dá pra cima não Porque você vai treinar a vagar Não vai agachar minha manipulada toda Mas sim Eu acho que o de cardio ou de glúte A gente podia desafiar a Silvia também, né? Pra participar com a gente Então, não sei se você... Você já teve um sonho? Zônia, olha pra mim Já teve um sonho na sua vida Em que você poderia massacrar o seu personal? Eu acho que a gente tem uma experiência suficiente Pra poder, né? Puxar uma sarizinha com a Silvia, né? O dia Isso não tá... Eu fiquei sabendo que no cardio você é top Era Não, era não Você não é crossfitão Vieta, caralho No caso, eu vou passar pra você Cara, ela vai ficar em forma de arregona Foi com o Bruno Moraes Agora com a gente tá arregando Mas eu fiz Eu acabei de almoçar Eu acabei de almoçar Aquele dia ela falou que ela não tinha comido Hoje é porque ela acabou de almoçar Até o Brozio vai treinar com a gente depois, cara Aí, boa Se ele foi, eu vou Boa, vambora Então, beleza, Brozio? Então, galera Quem quiser ver o desafio tá aqui com a Silvia Roberta Zuniga e Vivim Que ele desafia o Silvia Personal Num treinão de cardio Bora Então, galera A gente vai começar o nosso treininho hoje Com agachamento Com barra livre Galera Depois a gente vai direto fazer um cis, tá? Se liga A gente vai fazer uma série Em que a gente vai manter a carga Só que a gente vai conjugar com o Cici E ali a gente vai fazer sempre até a falha, tá? Vamos lá, Viviane? Muito bom saber, né? Só lembrando, tá? Cada um tem a sua carga A sua individualidade Não é porque elas pegam 30 quilos Que vocês vão pegar também Boa, mudou do seu Boa Sem deixar entrar Porra Começou o treino de sacanagem? Boa Volte Olha pra frente Sem baixar a cabeça Travou direto? Tira aí, Zônica Vem direto Bora Vem, vai direto pro Cici Vai fazer sem intervalo, tá? Galera Sai do agachamento Vai direto pro Cici Sem intervalo Bora Boa Isso aí Parou Travou Subiu Vamos subir um pouquinho mais Cici Vamos Travou Galera, lembrando Isso aqui é um B7, tá? Você sai de um direto pra outro Vamos embora Lembrando Um B7 Um com carga Um sem carga Só peso corporal Pessoal, a gente tá fazendo um Cici Onde a gente faz uma contração em cima Sobe contraindo o tempo todo Ou seja, não deixa o músculo soltar Travou, Zônica Travou Cadê o quadril lá na frente? Quadril Só desce quando ele contrai Aperta e volta Aperta em cima Aperta Boa Vamos Aperta Isso Vamos embora Joga o quadril pra frente Aqui não tem repetição Vamos Vamos falhar Um subiu Boa Vamos, Zônica Segura Segura o movimento Trava Boa Puxa Vamos Dá mais Dá mais Vamos Trava Sem correr Sem correr Boa Vamos, Zônica Vamos, Zônica Subiu essa Subiu essa Boa Falhou Respira Vamos Ainda dá mais Trava em cima Bom Segura mais em cima Eu quero que aperte mais Aperta Boa Aperta Tronco atrás Boa Vamos embora Tronco Vamos Dá mais uma Dá mais uma Dá mais uma Vamos Sobe Só você Tronco atrás Galera A gente fez Quatro passadas No agachamento Agora a última Surpresinha Final A gente vai fazer A nossa famosa Falha Tá Viviane e Zúnica Vão falhar No agachamento Pra vocês verem Como que é uma falha Você vê uma falha Aí Segue aí A gente No Instagram Sei lá Falha Não tem repetição Tá Bota a carga E vai Até onde vocês Aguentarem Falha é o que? Até não aguentar Mas fazer o movimento Corretamente Tá Direto 5 7 8 9 Ai 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 Bora 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 Capitão Pega aqui Não mais Não mais Não mais Vai Vai Bora Boa 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 Sobe Mais uma Deu 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 Porra Bora Boa Boa Bora Boa 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 Sobe 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 Vai Vivi Vai Boa Vai Isso aí Essa é a famosa falha Isso é famosa falha Galera Isso é falha Tá Subiu Se subiu É porque dá mais rumo Subiu porque dá Pô Sabe o que a farmacoma tem que fazer? Pegar um Alguém aqui do canal Trazer pra treinar com a Vivi Boa Eu fico de fora só olhando Agora é ela que vai falar Eu tô aqui até agora falando o que que eu vim fazer aqui com essas duas loucas Vamos Vamos Bora Subiu, desceu Subiu, desceu Vamos Sem correria Fora Vai Vamos 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 Boa Bora Bora, dá mais, dá mais Vambora Vamos Vamos, subiu, desceu Subiu, desceu Boa Não feche o oel Vamos, subiu Subiu, dá mais Vamos, vamos Desce Vai Desce Sobe Sobe, sobe essa Vem Falhou Subiu Desceu Não subiu É porque não dá mais E aí, tranquilo? Tá Vamos pro Cici Fazer um desafio Desafio você Aí não vai tomar um sorvete E depois tirar minha cirulite Desafio Desafio você Vocês Galera, vamos começar agora o Cici Agora é o nosso último movimento Desse bisetezinho que a gente fez E agora a gente vai fazer até onde elas aguentarem, tá? Lembrando sempre, gente Falha É bom, é, mas fazendo o exercício corretamente, tá? Não adianta vocês fazerem uma falha E começar a ficar todo torto É, se jogar pra frente E aí já não Não funciona mais, tá? Vamos fazer falha Mais consciente Movimento correto Tronco atrás Vem só no quadríceps Contrai lá na frente E desce Bora Obrigada Dá boa sorte, dá beijinho Obrigada Obrigada Prepara Desceu Vambora Eu vou falando algumas coisinhas no meio, tá? Boa Trava Silêncio Trava Vamos travar um pouco mais no cima Segura Contrai E desce Contrai Trava E desce Boa Tronco atrás Trava Vamos travar o quadríceps Trava Boa Vamos Força Trava Boa Vamos vir Cadê o tronco atrás? Boa Vamos Segura Olha a postura Três Quero dez segundinhos só, hein? Cinco segundos Quatro Três Dois Subiu Bora Acelera agora Subiu e desceu Sem travar Vamos Subiu e desceu, o final Bora Vai Subiu e desceu Boa Vamos Sobe e desce Sobe e desce Vai Olha a postura Olha a postura Olha a postura Olha a postura Dez Nove Oito Segura Sete Seis Final Um Cinco Quatro Três Dois Porra, sua amiga veio conhecer o chão do QG, galera Olha Que honra, hein? Vou dar um porcelho para todos os professores de educação física escutem com atenção A contagem de cada segundo equipara a um segundo e não a dois, três segundos a cada segundo Isso é muito Porra, já tinha botado vinte, ela tava no três ainda, cara Falei, ah, vai botar dois Quando vocês falarem uma frase no meio da contagem, considerem os segundos da frase Isso é muito importante Não é porque falou alguma coisa que o tempo parou, né? O tempo continuou Isso é uma matrix, porra Então, galera, continuação do nosso treino, a gente vai fazer uma série bem longa na cadeira extensora Começando aumentando a carga, fazendo o músculo contrair bem e desce Movimento bem lento e depois a gente vai diminuir a carga e vai fazer todas elas até a falha, tá? Então vem com a gente Trava, isso, quero essa travada em cima, tá? Boa É sem jogar, tá? Fazer o movimento lento Subiu, contraiu, desceu Não joga, tá? Ó Leva o movimento Leva, trava e desce Mais uma só Boa A gente vai aumentar a carga Isso Ó Sempre que a gente aumentar a carga, a gente vai fazer o movimento lento Sem jogar, ó Isso é levar, ó Conduz Sem jogar Joga uma pro movimento aqui, ó Isso é jogar Agora conduz E concentra Contrai Vamos Mais cinco Você é próximo, viu? É assim Vai dar só pra eu morar aqui pra ela Claro Já me preparando psicologicamente também Tá, vamos Sem sair do banco Boa Dois Vamos contrair Contrai Eu te ajudo aqui Dois Duas Uma só lá em cima Conscierto Boa A gente vai fazer só mais uma Ha Aumentou Sem sair Dois Lá embaixo Três Movimento completo A gente vai voltar a carga toda agora Sabia E vai fazer todas elas até a falha, tá? Sem jogar Sem tirar o quadril do banco Vamos Três Dois Um Subiu Agora não precisa concentrar tanto Vamos 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 Até não subir Bora, 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 bora Bora que você é forte Bora Não joga Não joga Sobe Sobe Bora que você tá farto pra você, bebê Sai do bar Vamos Vem comigo Vem comigo Dá mais Dá mais Sobe Bora Você me enganou, hein, Silva Sobe Sobe E agora Vamos Sobe Sobe Bora 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 Vai Jogar Sem jogar Isso Bora Vem cima Vem cima Vai Não para Não para Vem 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 Mais uma Mais uma Boa Boa Vem Dá mais uma Dá mais Bora Boa Eu tô aqui passando mal só de olhar vivendo mais erva Ele errou Vamos 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 Boa Boa Sobe Sobe Não, 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 não Isso Vamos Bora 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 Sem jogar Sem sair Acho que ela já fez por mim, né? É Ai Recuperou já Sobe Trava E desce Não joga Desce A outra caindo Não tá bomba Isso Isso Boa Trava Trava Excelente Boa Quatro Segura Segura Vem 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 Trava Vem 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 Segura Boa Travou Vem Travou Para não Não para Vem Sem jogar Vem Vem Quero seis Quatro Vem 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 Vamos Sobe Sobe Boa Aí Quatro Dois Três Dá pra ir sempre Dá mais uma Vambora É vale Subiu Vem 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 Tem que completar o movimento Vem Vem Dá mais uma Não desiste Vai comigo Vem Vem Sem jogar Vambora Vem comigo Vem Sobe tudo Vem 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 Tenta subir Tenta subir Não desiste embaixo Vem Não Tem que não subir Dá mais uma Vem 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 fez três movimentos só, aliás, fizemos dois, dois tipos de agachamento e a cadeira extensora, ou seja, fizemos uma série na cadeira, tá? E foi um treinão detalhe, leva o balde galera, ó, segue, comenta compartilha pro YouTube entender que isso aqui é um vídeo bacana e inspirar pra várias pessoas beijo Música Música Música